Agora vamos à resenha, né? Daqui, ó, desse cara aqui, ó Turat Blue, da marca Finan Sem enrolação, tá, galera? Uma resenha bem rápida, objetiva Já fiz o vídeo de primeiras impressões Tá aí o frasco, é maravilhoso Lá no vídeo de primeiras impressões que eu vou deixar aí em cima Você vê a caixa, tá aí, ó Frasco maravilhoso, frasco extremamente pesado A tampa aqui é de metal, tá? Metalzão aí, pesadão Cuidado pra tirar, onde tu vai tirar isso aí, meu filho? Essa tampa aí A Finan Blue A Finan Turit Blue, tá? Esse perfume aqui, gente, pra quem não conhece Antes da gente falar dele, olha que linda Essa embalagem, né? Ficaria horas olhando essa embalagem Essa apresentação, perdão Essa apresentação, vamos respeitar, né? Apresentação Gente, antes de eu entrar na resenha desse cara aqui Por favor, se inscreva nesse canal, deixa o like Aperta o sino pra receber as notificações Perfumes importados, lançamentos Os melhores contratipos do mundo Dubai, Oriente Médio Você vai encontrar aqui Tá bom? Lembrando que esse item está disponível na casa dos contratipos Inclusive o Turit Blue e o Turit Brown, hein? Turit Brown também disponível Que é uma fusão do Leighton Com outro perfume aí, tá? Os dois são topíssimo Mas vamos falar hoje do Turit Blue Inspirado no Bulgari Taigar, né, gente? Bulgari Taigar, pra você que não sabe É um dos melhores perfumes frescos do mundo Um perfume de toranja, broxan e madeiras Essa combinação simples Mas não simplória Se tornou um dos perfumes mais incríveis Que existe, inclusive As marcas sabendo disso Fizeram as suas inspirações Vamos dizer assim, né? Tá? Porque esse perfume não é declarado Um inspirado no Bulgari No contratipo do Bulgari Taigar Mas ele é um perfume É que todo mundo que tem Fala que ele é muito parecido Com o Bulgari Taigar E aqui você realmente Primeira explosão inicial Você sente aqui a toranja Aquela maravilhosa toranja Que também tem no Bulgari Taigar Toranja macia, gostosa, sofisticada Conforme o tempo vai passando Você já sente a nota de ambroxan Tá? De ambroxan Eu percebo aqui algumas nuances De patchouli também Entendeu? Que orna muito bem com esse perfume Incrível e maravilhoso E conforme você vai sentindo a fragrância Vem aquela refrescância Incrível, incrível Nesse perfume Que deixa um perfume Desculpa o clichê, gente Mas eu falo cheiro de milionário Um perfume refrescante Com cheiro de milionário Você pode usar em festa e evento E bem poderoso e bem sofisticado Incrível Incrível essa fragrância Incrível Tá? Um dos melhores perfumes do ano Que eu conheci com certeza É Turat Blue Tá? E você sente aí Essa fragrância Muito gostosa Muito refrescante Com a toranja Por trás Enfim Sente essa coisa do ambroxan E conforme o perfume lá Depois de muitas horas Vai aparecendo aquele rastro Mais amadeirado No perfume Incrível Muito sofisticado Né? Uma fragrância Extremamente masculina Um perfume Realmente Maravilhoso Incrível Que custa muito mais barato Que o Bulgari Taigar Né gente? Muito mais barato Que você vai ver lá na Casa dos Contrativos Chega certinho o seu item Pode ficar tranquilo Com rastreio Assim como manda o figurino E eu vou deixar o link na descrição Tá? Fiz uma resenha mais objetiva Você que é médico Advogado Ou você que gosta Que é um perfume pro trabalho Um perfume mais sofisticado Elegante Tá? Que você pode usar Todas as estações do ano Pra mim é o Coringa Porque esse perfume tem força Esse perfume tem desempenho Pode ir no Tourate Blue Gente Incrível Bem gostoso A qualidade aqui é visceral O desempenho é excelente Tá? E é um perfume muito sofisticado O Tourate Blue Da marca Afinan Tá bom? Vou deixar o link da Casa dos Contrativos Aqui embaixo Pra você fazer sua compra lá Chega certinho o seu item Olha que apresentação Gente Incrível, né? Maravilhosa, né? Então corre lá, meu querido Tá esperando o que? Pra adquirir Esse item campeão Isso aí é campeão Cristiano Ronaldo Messi Tá aí, ó Tá bom, gente? Esse aqui é um homem sofisticado Um homem elegante Que é um perfume aí Pra ser elogiado Nossa, que cheiro é esse? Que cheiro intrigante Você me entende, né? Você me entende Entendeu? Tá aqui, ó Não é papo não, gente Não tem encenação não Tá? Isso aqui é a pura verdade Eu tô falando do coração Tá aqui É incrível, tá? É incrível Não se esqueça De se inscrever nesse canal Deixar o like Apertar o sino Pra receber as notificações Tá bom? Muito obrigado Por você ver essa resenha De coração, gente De coração Tá? Tá aí Compartilhe esse vídeo E seja feliz Com o seu perfume Um abraço perfumado Fui Tchau, tchau